Abrindo mão do meu perfeccionismo Escolha um lugar silencioso e confortável Procure manter os seus pés em contato com o chão e tente manter os seus olhos fechados se for possível Relaxe, apenas relaxe e procure se aquietar A simples pretensão de você desejar parecer perfeito aos olhos dos outros ou de si mesmo o que pode se aplicar apenas a aspectos específicos da sua personalidade e não necessariamente a sua personalidade como um todo já demonstra existir alguma atitude sua de profunda desonestidade por parte do seu eu inferior de profunda desonestidade de profunda desonestidade de profunda desonestidade E a questão dos seussom Pois, na verdade, é uma clara trapaça você querer deixar de fazer o trabalho árduo de se transformar ou de almejar algum resultado desejável, deixando de pagar o justo preço espiritual que é necessário pagar. E isso só aumentará o seu sentimento de culpa, pois trará um sentimento difuso e não facilmente identificado de menos-valia à tona da sua percepção consciente. E assim ficou pronto. A atuação de perfeccionista de uma perfeição que claramente vem sendo superposta à sua realidade imediata, sempre será cega, incerta e, portanto, sujeita às muitas regras e regulamentações que apenas garantem que ela continuará sendo cega e incerta, quase sempre fazendo uso equivocado da verdade por intermédio de generalizações que sequer são pertinentes ao assunto ou situação em questão. A atuação de perfeição. 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 Amém. Pois enquanto a profunda falta de fé ainda existente em você não for devidamente enfrentada, ela acabará por ser projetada fora no seu mundo por intermédio de atitudes cínicas e negativas. Amém. 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 diferentes, o que apenas tenta esconder que você aparenta ser superior aos outros através de uma aceitação mascarada e falsamente piedosa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL em prol da veracidade e da humildade de vir a aceitar plenamente esse seu ainda presente estado de imperfeição. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto